E aí galera, eu sou o Eric Ideias e hoje eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu fiz. Eu fiz uma pistola de papelão. Galera, olha aqui ó. Ela ficou bem bonita. E... Veja você mesmo. De papelão. Só que aí tem alguns problemas que aconteceu com ela. Primeiro é... Não sei qual é o nome disso aqui. Fica de um lado da arma. Fica aberto aqui. Só que daí eu fiz do lado errado. Eu jurava que era desse lado aqui. Era do outro lado. Então eu tentei dar uma disfarçada, mas... Não adiantou tanto assim, né? Mas... E também não tem o gatilho. E pra carregar, olha. Assim. Ela tem... O pente. Pente pequeno. Também tem... Pente grande. Então tá aqui a nossa goque de papelão. De papelão, né? Então é isso aí, galera. Tinha gente que queria mais... Comentando... Tinha gente comentando... Queria mais vídeo de... De armas. De papelão. Então tá aí, ó. E não é só isso, galera. Porque vai ter muito mais vídeo de armas. Aqui no canal. Como fazer... E etc. Então já se inscreve aí. E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Vai ser mais legal até do que esse aqui. Tchau.